2022 eu vou viver, tô cansado de apanhar Trouxe um uísque pra beber e umas loucas pra sentar Pro pai, quero que se foda esse que vim atrás Quer me achar, me procurar nas festas The best com bonde, dá essa perca As mais lindas faz maquinha, cara que não presta Quem me enxiga vem na pica e se amarrar na peça Quando joga a bunda eu começo a pensar Dá nada, tu não vale nada Pique exaltação, meu chão, nem nada e sou errada Minha alma gêmea que eu também não valho nada Quando joga a bunda eu começo a pensar Dá nada, tu não vale nada Pique exaltação, meu chão, nem nada e sou errada Minha alma gêmea que eu também não valho nada Quando joga bunda eu começo a pensar Vinte e vinte e dois eu vou viver Tô cansado de apanhar Trouxe um uísque pra beber E umas loucas pra sentar Pro pai Quero que se foda esse que vim atrás Quer me achar? Me procura na festa The best com bonde nessa pétala As mais lindas faz maquinha cara que não presta Quem mexica vem na pica e se amarrar na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Dá nada, tu não vale nada Pique, exalta, samba, eu choro e na pessoa errada Minha alma gêmea que eu também não valho nada Quando joga a bunda eu começo a pensar Ganada, tu não vale nada Pique, exalta, samba, eu choro e na pessoa errada Minha alma gêmea que eu também não valho nada Quando joga a bunda eu começo a pensar Amém